Muito bom dia, Sr. Presidente, muito bom dia, Srs. Pares, muito bom dia àqueles que nos honram com a sua presença disciplinar e também que nos assistem através da TV Assembleia. Sr. Presidente, eu quero aqui apresentar um projeto de lei complementar, que mesmo não altera a redação a alguns dispositivos da Lei Complementar nº 245, de 8 de março de 2018, que cria na estrutura da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, o estabelecimento penal militar denominado Presídio Militar Estadual PME, Centro de Ressocialização Fidelcino Rodrigues, Sargento Baiano, localizado no município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Artigo 1º. Os artigos 2º CAPT, artigo 3º CAPT e parágrafo único da Lei Complementar nº 245, de 8 de março de 2018, passam a vigorar com a seguinte alteração da redação. Artigo 2º. O Presídio Militar Estadual PME, Centro de Ressocialização Fidelcino Rodrigues, Sargento Baiano, destina-se ao internamento de militares estaduais, da ativa, da reserva, reformados e os desligados por perda função do sexo masculino e feminino, dos oficiais e das praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar no Estado de Mato Grosso do Sul. Artigo 3º. O Presídio Militar Estadual PME, Centro de Ressoalização Fidelcino Rodrigues, Sargento Baiano, tem por finalidade custodiar presos militares estaduais, mesmo com a perda função, e promover a execução das penas aplicadas aos condenados nos vários regimes, na forma da legislação federal e da específica. Artigo 2º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber. Artigo 3º. Esta lei complementar entre em vigor na data da sua publicação. Seu Presidente, eu coloco aqui uma justificativa, trazendo aqui no seu bojo várias especificações, vários comentários e juristas, que traz uma exposição de motivos bem extensa. Porém, eu vou dizer alguns pontos. Em suma, é importante ressaltar que esses casos, ex-policiais militares por perda função, caso venha a ser condenado por algum crime, hoje são alojados nos presídios comuns, local em que muitas vezes estão demais detentos no qual ele foi o responsável pela prisão, bem como o local onde estão demais presidiários, membros do PCC e Comando Vermelho. Ou seja, é evidente o risco de vida desses policiais. Eu quero pensar, Sr. Presidente, em alguns comentários. De fato, se não pelo critério diferencial acima, o ex-policial militar precisa ter reconhecido a sua dignidade humana e, como consequência, os direitos que lhes podem ser atribuídos a partir disso. O policial militar, após sua exclusão da corporação, revela posição factual e jurídica de extrema fragilidade, afetando até sua própria dignidade. E a dignidade da pessoa humana é princípio central do sistema na lição de Sérgio Mello, decano do Supremo Tribunal Federal. Aceitar tese diversa significaria tomar perigosamente menos intensa e socialmente mais frágil a proteção que o ordenamento jurídico dispensa no plano nacional e internacional aos grupos que se expõem a uma situação a maior vulnerabilidade. Assume papel relevante nesse contexto, segundo penso, o postulado à dignidade da pessoa humana que representa, considerada a contrariedade desse princípio essencial na Constituição Federal, artigo 10, inciso 3º, significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor fonte que conforme inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso país e que traduz de modo expressivo um dos fundamentos que se assenta entre nós a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo, tal como tem reconhecido a jurisprudência dessa Suprema Corte, cujas decisões no ponto refletem com precisão o próprio Magistério da Doutrina. Voto julgado em 8 de 6 de 2017, os grifos consul do original. Assim, diante de todo o exposto, fico e conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente propositura. Na verdade, Sr. Presidente, há uma grande problemática hoje em nosso país e mais especificamente de Mato Grosso do Sul, com a criação do presídio militar, estadual militar, os presos militares estão conduzidos para esse presídio. Porém, quando eles são condenados, eles vão para a vala comum, eles vão para os presídios comuns. E lá nos presídios comuns, hoje, eles se deparam com pessoas que fazem parte das facções que estão dentro do nosso presídio, que é o PCC, Comando, Melo e demais segmentos, que muitos deles foram presos por esse policial. E aí acaba ele sendo exposto à própria vida, à mercê daqueles presos que estão lá. Desta maneira, nós queremos resguardar a integridade desses policiais e ex-policiais quando são desligados, para que eles possam cumprir, então, sua pena integralmente no presídio militar do Estado do Mato Grosso do Sul. Era o que tinha, Sr. Presidente. Muito obrigado.